É isso aí minha galera do canal Sertão Mamoeiro, eu sou Matuto da Pisadinha andando pelo sertão e quero mostrar para vocês o que é se acertar uma planta de milho o agricultor que tem fé em Deus que trabalha no sertão ó gente é coisa rara você ver uma roça de milho assim todo cheio de espiga num lugar que é olha só pedra pedigrui é uma roça nova aqui é no município de São José do Belmonte Pernambuco pertinho aqui do Serrote isso me chamou a atenção gente é porque o inverno bom a nossa linguagem que quando chove aqui no sertão é inverno mesmo sendo no período de verão mas é inverno quando há um bom inverno você tira legumes em todo o terreno né mas esse ano teve gente que não tirou nem no terreno de areia que é frio e aqui esse agricultor ele lucrou essa roça aqui ó o tamanho das espigas de milho aí ó é num terreno cheio de pedra é um terreno muito duro certo e aqui foi uma planta que ele acertou viu gente acertou mesmo e é muito bacana e me chamou a atenção diga gente eu vou fazer um vídeo aqui para mostrar para a galera aí do facebook e galera aí do meu canal sertão mamoeiro no youtube né eu sou Antônio Rufino Matuto da Pisadinha sou da cidade de Verdejante mas continuo meu trabalho sempre viajando trabalhando né gente mostrando as coisas da nossa terra um abraço a todos aí para você ver que não tem nada a ver com o terreno mesmo um terreno cheio de pedra assim ó muita pedra muita pedra mas o milho é de primeira qualidade aí vocês estão vendo aí